A nossa próxima é a nossa última, mas a seguir há mais daquele pessoal ali. E por ser a nossa última, e antes que eles voltem, vamos aquecer um bocado mais, até para a gente ir embora satisfeitas. E depois, vocês dizerem que conseguiram transpirar nesta noite em Coimbra, ok? É mesmo a última, é daquelas bem rock durinho. É para pôr a mão no ar, no refrão, e é para sentir, eu quero sentir a vossa energia aqui, ok? É sério isto? Então vá, obrigada por ter estado aqui, a seguir aqui a rapaziada. Estamos juntos, pedras da calçada. Quero ver esta mão no ar, vá. Até lá fundo. Vieram cedo mortos de cansaço, adeus amigos, não voltamos cá. E o mar é tão grande, e o mundo é tão largo, Bahia bonita, onde vamos morar. Eu já disse, eu quero... Mas até Coimbra, Coimbra, até lá fundo, até lá fundo. É assim, gira, acertado. Ei, vamos lá. Toda a gente até lá fundo, com a mão no ar. Há quem rimar, há quem rimar, há quem rimar. Ei, 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 ei. Eu não rinava de show, quem é o primeiro a sair ir. E não Portugal real, quem consegue resistir. Quem consegue ver o país a brincar sem fazer nada, É de fazer atirar as pedras da calçada. Eu não rinava de show, quem é o primeiro a sair ir. E não Portugal real, quem consegue resistir. Eu não sei ver o país a brincar sem fazer nada, É de fazer atirar as pedras da calçada. De cada casa, cada rua, cada vida, ou cidade. Este retângulo de terra, enche de capacidade. Há um patriarco para ver as cinco notícias. Talatrões e polícias, e depois há a política. Jornal repetitivo, sem brilhar castanhas. Porque gordas, mordolhas, aqui já ninguém as estranha. Os putos no escuro, e os adultos no esporte. Até no fundo do poço, há mais um ralo que espacia. No fundo, o desemprego, o quarto, um quarto. Neste quarto dos fundos, não há espaço para futurologia. Enquanto o gajo está linda com os escuros. E resultados de tudo. Esta geração inigra, ou então brinca o quarto escuro até aos 30. E do futuro ainda recebe um belo prato de arroz trinca. Amarquina! Vem que a crer! Toda a gente, vamos lá! Eu não rinava de show, quem é o primeiro a sair. E não Portugal real, quem consegue resistir. Quem consegue ver no país a vingar sem fazer nada. É de fazer atirar as pedras da calçada. Eu não rinava de show, quem é o primeiro a sair. E não Portugal real, quem consegue resistir. Consegue ver no país a vingar sem fazer nada. É de fazer atirar as pedras da calçada. Não somos a mão no charro, nem a boca atrás do charro de cerveja. Somos a gente que deseja. Outra coisa, esta coisa, outra força, outra coisa. Oh, não, isto é o jogo da porca. Não somos a limba abaixo do antidepressivo. Nem o povo de lones, sob o cor do cinto. Somos os ouvidos tapados, nem os punhos atados. Somos os olhos catados, nem os veículos. Não somos domesticados, somos os cigarrados. Fomos abituados a este ranger de ventes. E não é pasta que me preocupa. Nem de quem é a culpa, nem quem é essa puta. Que manda nesta merda. Que eu quero saber o que fazemos das. Somos mais Atenas que Bichelas. Não cabemos em Lisboa. Eu vejo o povo desmoralizado. E fico triste. Somos sem esperança. Este país tão feliz. Sem vontade de ficar. Somos mais a partir do que a ficar. Quem vai ficar para reconstruir. E se fez que eu olhar. Quem vai teimar. Quem vai jurar. Nunca desistir. Porque há mais tudo ou menos a atitude. Menos o rumo do futuro e a virtude desta juventude. Menos o azimuth. Utopia é o jadier da semente. Reparei o fruto. Coibra é o último refrão. Toda a gente com a mão no ar até lá ao fundo. Vá. Toda a gente. Oh, oh, oh. E eu não rio a latishou quem é o primeiro a sair. E no Portugal real quem consegue resistir. Quem consegue ver o país a mingar sem fazer nada. É de fazer atirar as pedras da calçada. E eu não rio a latishou quem é o primeiro a sair. E no Portugal real quem consegue resistir. Quem consegue ver o país a mingar sem fazer nada. É de fazer atirar as pedras da calçada. 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 As pedras da calçada. As pedras da calçada. Estamos juntos. M7 de um ano da Picoa. Obrigado.